Eu sou Dalton Lopes Martins, professor da Universidade de Brasília e coordenador do Laboratório de Inteligência de Redes, que é o lugar onde desenvolve o projeto Tainacan. O Tainacan é uma ferramenta nascida para a web, então ela é pensada para a web, nascida para a web, então esse já é o primeiro ponto importante de sistemas mais antigos de base de dados, eram sistemas muitas vezes que rodavam nos servidores locais, nas máquinas locais das instituições e dificultavam o acesso. Então se as pessoas quisessem navegar, conhecer, visitar esses acervos, elas não conseguiriam. Segundo, como ele é baseado no WordPress, ele facilita muito a criação de conteúdos de exposição digital, de curadoria, conteúdos acessíveis para as pessoas, porque ele se integra com as páginas, ele se entrega com os posts de blog, ele facilita a disseminação de conteúdos digitais em mídias sociais. Então ele é todo preparado para uma internet mais interativa, para uma internet mais participativa, uma internet mais em rede. Então quer dizer, é uma ferramenta que traz, de fato, uma perspectiva de uma web mais moderna para os repositórios digitais. Por um lado, a gente tem as instituições que possuem a sua documentação, que tem a necessidade de fazer a gestão da informação do seu acervo. Por outro lado, a gente tem o usuário que quer acessar esse acervo, fazer pesquisa. E por outro lado, a gente tem essa possibilidade de integrar diferentes instituições em torno de um modelo de dados em comum e das funcionalidades técnicas de exportação de dados.